Boa noite, educadoras e educadoras. Vai iniciar a Semana Monchote, Pedagógica Monchote 2023, que iniciará no dia 23 a 27 de janeiro e 6 a 10 de fevereiro. Será uma semana com mais de 137 de palestrantes. Você irá ressignificar a tua prática, se você irá assistir essa semana. Eu conto com vocês para assistir essa semana. Será uma semana de muita aprendizagem, de muita aprendizagem, de reconstrução da prática pedagógica, de desenvolvimento profissional. Então, educadores e educadoras, não percam essas duas semanas pedagógicas da Monchote 2023. E eu, Genília Almeida, estamos aqui. Eu vou falar um pouco sobre agrupamentos produtivos, utilizando metodologias ativas, onde é uma estratégia pedagógica que eu já utilizo em minha prática pedagógica. Sou professora de ciências da natureza, sou professora de ciências da natureza, mestre em educação, estou também como assessora pedagógica do município de São José da Vitória. Sou apaixonada por educação, sou apaixonada por formação continuada. Então, neste momento, aproveite esta Semana Pedagógica da Monchote, onde você tem muito a aprender. As palestras são todas voltadas para a prática do professor, do educador e da educadora. Então, eu vou abordar sobre os agrupamentos produtivos. O que são agrupamentos produtivos? É uma prática que você, professor, já utiliza? Vamos, nesse momento, ouvir. Como que faz? Como é que constrói esses agrupamentos produtivos? O que é que depende? O que que antes acontece para chegar a esse agrupamento produtivo? O que que se forma um agrupamento produtivo? Existe uma maneira, uma forma significativa para acontecer? Sim. É preciso acontecer algo anterior, todo um processo anterior, para poder organizar esses grupos para se tornarem produtivos. Para que eles sejam produtivos, eles precisam produzir, produzir conhecimentos de forma interativa. Então, vamos lá. Para acontecer, é preciso três elementos fundantes. Quais são essas estratégias fundantes? Anteriormente, para você construir, você montar esses agrupamentos produtivos. Primeiro, é necessário elaborar uma atividade bem feita para diagnosticar a aprendizagem dos alunos, para você conseguir perceber as aprendizagens existentes dos alunos, os conhecimentos prévios dos alunos. Quais os saberes que meus alunos têm? Então, isso é preciso você elaborar uma atividade bem feita. Atividade, assim, com olhar personificado. Uma atividade que vai dar condição de você perceber quais são os saberes que nossos alunos têm. O que eles já trazem em sua história, em sua bagagem, da sua história, da sua historicidade, do social, do lado cotidiano dele. O aluno não vem com uma tábua rasa. Ele vem com saberes construídos da sua vida cotidiana. Então, é necessário que elaboramos, assim, uma atividade bem feita. O segundo ponto é uma observação e registro. É preciso observar detalhadamente esses saberes dos alunos. Fazer uma investigação individual, porque você elaborando essa atividade bem feita, direcionando, personalizando, você vai fazer essa observação e um registro bem feito. E para você fazer esse registro bem feito, é necessário esse terceiro ponto. O uso de registro de um instrumento adequado. Você registrar em um instrumento adequado que você possa perceber quais os saberes e o nível de conhecimento a partir do objeto de conhecimento que você especificou. Qual é a habilidade que eu vou trabalhar? Quais são as competências? Então, eu preciso, nesse instrumento, constar as habilidades e as competências exigidas para aquela aula e para aqueles alunos. E a partir daí, você vai perceber quais são os saberes que nossos alunos têm. Qual é o nível de aprendizagem dele? Em que hipóteses eles estão? Se você trabalha com os anos iniciais, você vai trabalhar com as hipóteses. Se você vai trabalhar com os anos finais, você já vai trabalhar com as habilidades. E a partir das habilidades, que você vai perceber qual é o nível de conhecimento que nossos alunos estão. E aí, você já conhece em mãos, com os registros, a partir desses instrumentos adequados, com as habilidades, com as hipóteses, com o nível de conhecimento dos alunos a partir daquelas habilidades que você escolheu. Isso para você perceber, fazer esse diagnóstico desses alunos, é que você vai organizar os agrupamentos produtivos. Como você vai organizar esses agrupamentos produtivos? A partir dos saberes aproximados dos alunos. Como vai acontecer isso? Então, qual o critério devo utilizar? Então, nós temos aqui duas experiências. Uma de português e outra de ciência da natureza. Gostaria de enfatizar que essa de ciência da natureza foi exatamente um trabalho que eu realizei com os meus alunos. Para uma reescrita de conto, componente curricular, língua portuguesa. Qual é a habilidade? Desenvolver a produção de textos com base na linguagem que se usa para escrever. Qual é o objeto de conhecimento? Produção de texto. Quais são os critérios de agrupamentos que eu vou utilizar para que os alunos desenvolvem essa produção de texto? Portanto, em dupla, esse trabalho aqui, esse exemplo aqui está em dupla, em que os dois alunos têm um nível de conhecimento próximo. Quer dizer, um nível de conhecimento aproximado, mas habilidades distintas. Isto quer dizer que cada ser humano tem um conhecimento diferente do outro, tem uma habilidade diferente do outro. Mesmo que você traga um objeto de conhecimento, mesmo objeto de conhecimento, mas você percebe os diferentes níveis de conhecimento, não é isso? Dos alunos. Então, a partir desse instrumento, você vai organizar de acordo com os conhecimentos próximos que os alunos possuem. E aqui tem uma experiência. As habilidades distintas no que se refere à ortografia e à coesão de texto. Por exemplo, se você tem lá no quadro, você detectou que alguns alunos, eles têm habilidade em ortografia e outro aluno em coesão de texto. Ele consegue organizar um texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas ele tem algumas deficiências ortográficas. Mas tem outro aluno que ele já tem uma habilidade de ortografia, ele já escreve ortograficamente, mas ele tem dificuldade de organizar o texto. Então, esses dois alunos, eles podem ficar juntos para desenvolver uma atividade proposta pelo professor. Então, isso significa um agrupamento produtivo e o que falta em um está no outro. Então, na discussão, eles percebem, entendeu? Aí vai gerando aprendizagem porque um vai orientando o outro, um vai explicando, vai falando sobre o que é que está faltando, qual é a letra que está faltando, qual é a palavra, como é que se escreve. Então, um vai ajudando o outro. Então, há uma cooperatividade, há uma cooperação na aprendizagem do outro. Mas qual é o papel do professor nesse contexto, nessa estratégia? Quer acompanhar o trabalho para garantir que os integrantes de todo o trabalho troquem as informações e se ajudam mutuamente, ambos, que assim, dessa forma, eles possam avançar. Mas isso acontece assim, o professor precisa fazer aquele acompanhamento pedagógico e levar alguns questionamentos. A depender do trabalho que eles estão realizando, o professor vai fazendo suas intervenções pedagógicas. Vai aumentando até o, dependendo do nível de discussão deles, o professor vai aumentando o seu grau de complexidade de intervenção. E entre os alunos e no final da atividade, o que o professor pode propor? Uma reescrita do texto, ele pode propor um produto final, uma história, ele pode montar uma história em quadrinhos. E aí ele vai levando outros procedimentos didáticos para que eles possam avançar, entendeu, nas atividades. Agora, esse papel percebe que a todo tempo é necessário o acompanhamento do professor. Já nessa outra atividade aqui, é discussão sobre estratégia de consciência ambiental. É um componente curricular ciência da natureza. A habilidade é comparar a quantidade de reagentes nas transformações químicas observadas no cotidiano. Qual é o objeto de conhecimento? Reações químicas. Qual é o critério de agrupamento? Organização acedente. Iniciando com o trabalho individual, depois em dupla. Esse trabalho aí já foi um trabalho que eu realizei com os meus alunos. Foi um trabalho de estudo individual, foi entregue para o aluno para que ele pudesse ler um texto. E a partir desse texto, eles iriam pesquisar em casa, iriam observar tudo que a mãe fosse jogar no lixo. E aí eles tinham que selecionar, ver o material que fosse sólido e o material líquido. Entendeu? Aquele material que pudesse decupor para ele fazer uma observação. Então, fiz esse trabalho individual e depois, no retorno, eles sentaram em grupo para discutir as hipóteses encontradas das observações realizadas desse material que estava decupondo na casa deles. E foi um trabalho maravilhoso. E cada um apresentava uma estratégia diferente de como fez, de como ele organizou o material, de como ele escreveu o material. Ele construiu essas hipóteses. E eles foram discutindo, fazendo essa análise das estratégias mais... Foi discutido até umas estratégias mais econômicas na hora que você estava fazendo a seleção desse lixo produzido na cozinha da casa deles. E qual foi o papel do professor, né? O que foi que eu trabalhei com ele? Observando as estratégias de hipóteses dos alunos, com base nisso, foi realizado mais outros agrupamentos. Porque o agrupamento exprodutivo, ele também possibilita de você ir fazendo uma rotação entre eles. Depois, você pode ir remontando esses agrupamentos. Você vai montando e remontando a depender do avanço, do desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. E nos grupos, lá na área de... no momento dessa experiência de ciência, cada um defendia seu ponto de vista e suas estratégias para o colega. Quando as duplas formaram, depois eu fui formando outros grupos e eles foram levando, levando essas informações de um grupo para outro. Então, lembrando que essa... nós fomos nessa atividade, né? Metodologias ativas de rotação por estação. E depois ele transformou... eu transformei essa atividade em rotação por estação, que é uma metodologia... Que é uma estratégia, uma metodologias ativas, que é muito utilizada. E que ela também pode ser utilizada em uma ferramenta tecnológica chamada o Kumospace, que tem lá rotação por estação, bem organizada. Que nem em outro momento eu posso estar passando essa estratégia que eu trabalhei também com os meus alunos. Como agrupa os meus alunos? Nós vimos anteriormente que foi uma turma ali do sexto, ali que são atividades para alunos do sexto ou nono ano. Mas para o aluno da alfabetização também podemos agrupar sim, podemos agrupar sim, podemos agrupar de acordo com o nível silábico, pré-silábico, alfabético dos alunos. A partir também de um diagnóstico, de uma lista bem feita, de uma avaliação bem feita, utilizando um registro bem feito, um instrumento para registro bem adequado, que você vai descobrir qual nível, que hipótese cada aluno se encontra. E aqui nós podemos agrupar da seguinte forma, silábico com valor sonoro e silábico sem valor sonoro. Silábico com valor sonoro e silábico alfabético. Silábico alfabético com alfabético. Então aqui é uma forma de organização de agrupamentos produtivos com os anos iniciais. Que em outro momento também eu posso estar dando uma contribuição melhor para vocês, educadores e educadoras, dessas hipóteses aqui apresentadas, porque é apresentada por Emília Ferreiro e Ana Teberosco na pesquisa dela. E aí, aqui, agrupando pares com saberes aproximados. Aqui tem uma demonstração, né, são imagens, né, demonstração aqui. Esse xizinho indica, né, que você não pode colocar dois alunos, os dois que produzem textos normais e dois que tem, e os dois com nível iguais, e sim com níveis de desenvolvimento aproximado. Os agrupamentos produtivos, eles só surtem efeito quando você organiza de uma forma que os alunos possam colaborar os saberes um com o outro. A saber que os agrupamentos produtivos, ele dá garantia do aluno se expressar, se posicionar, dialogar, refutar, para concordar com o conhecimento oferecido como ponto de partida para a decisão em sala de aula. Aquele momento em que o professor distribui aquele conteúdo, então, o aluno é o momento dele se sentir pertencente, dele protagonizar os seus saberes, quando o aluno está ali interagindo o seu conhecimento um com o outro. E, assim, existe critério de organização de uma aula para, quando você vai organizar de forma, com o agrupamento produtivo dos alunos? Sim, você precisa definir atividades que podem ser realizadas por toda a turma, é preciso ser desafiadora, mas que sejam possíveis a serem realizadas pelos alunos. Outro ponto é, precisamos, então, levar em consideração a peculiaridade de cada dificuldade dos alunos, reunir os discentes adjacentes que podem colaborar, isso é importantíssimo, você reunir os discentes adjacentes que eles podem colaborar um com o outro, você, a partir do momento que você realiza esse diagnóstico com critérios eficazes, você percebe quais são os alunos que vão contribuir com a aprendizagem um do outro. Enfoques mais com toda a equipe reforçando procedimentos de leitura, planejar estratégias específicas para ensinar os alunos a lidar com o tarefo de leitura de cada disciplina e produzir a partir dos conhecimentos adquiridos com os colegas. Outro ponto importante é esse, produzir, depois de toda a aula, você estabelecer uma produção, um produto final com esses alunos. Isso é importante para você perceber o grau de aprendizagem, o nível de aprendizagem de cada grupo, isso também de cada aluno. O que diz os teóricos em relação a isso? Os teóricos, eles trazem algumas informações para sustentar nossa praia em relação a isso. E Magda Soares, o que é que ela fala? Quando as diferenças de níveis são pequenas, atividades diferenciadas para grupos, de preferência reunindo crianças de níveis subjacentes, que possam colaborar umas com as outras. Foi o que eu falei, para um agrupamento de produtivos, é necessário considerar as diferenças de níveis, porém aproximados. Você não pode colocar dois alunos que têm o mesmo nível. Tem alunos que você percebe no diagnóstico, tem o mesmo nível, o nível de conhecimento. Por exemplo, tem o aluno que sabe, escreve com introdução, um texto com introdução, uma conclusão. Os dois alunos, eles não vão, não tem nada para ajudar o outro. Mesmo que você leve alguns elementos, é mais fácil você organizar com conhecimento, com desenvolvimento, conhecimento aproximado, que é mais fácil, mais significativo esses agrupamentos. Ed Gamoran diz o quê? Cada um de nós vai construindo o seu projeto de vida na fluência de uma rica trama de trocas. A partir dessas trocas, aí vem aqui as reflexões, as vivências, as histórias físicas e digitais. Então, quando você traz essas experiências para aprender com o outro, as suas vivências, o seu conhecimento se torna mais fácil, o seu conhecimento, a sua aprendizagem se torna mais significativa. E Slavin diz o quê? Os alunos irão aprender uns com os outros porque em suas discussões sobre o objeto de conhecimentos, conflitos cognitivos surgirão, porque é nesse momento que surge a aprendizagem, quando há esse conflito cognitivo. Então, é nessa hora que o professor tem que fazer a intervenção. É esse momento que a intervenção do professor é importante. E aqui as referências que foram trabalhadas nesse material e muito obrigada em participar desse momento tão precioso, aprendendo muito e gostaria que vocês assistissem, acompanhassem essa jornada da Semana da Moçote, Semana Pedagógica Moçote, que acontecerá de 23 a 27 de janeiro e 6 a 10 de fevereiro. Muito obrigada. E aí, gostou dessa palestra? Se você quiser dar o próximo passo para uma formação mais efetiva, te convido a conhecer a pós-graduação da Moçote Educação, denominada Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais. Durante os dias da Semana Pedagógica Moçote, teremos condições especiais. Se eu fosse você, não perderia mais tempo e começaria agora mesmo, abrindo essa imagem que está no QR Code aqui ao lado. E ali você vai encontrar todas as informações dessa incrível pós-graduação. Estaremos te esperando. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.